Oi, essa é a Maria Clara e essa é a minha turma. Galinha pitadinha, salsão, salsão, bonequinha, pica-pau, pico branco, amarelo, pica-pau pequeno, bonequinha, salsão, buca, que lindo, papati, ursinho dominoco, ursinho acordado, mamãozinho, ursinho dominoco e o caminhão. Hoje eu vou mostrar pra você a minha turma. Esse aqui é o salsão, esse grande. Que lindo, muito lindo, não é da Mônica? É, mas agora é meu. Você pegou emprestado? Sim, a Mônica me deu, ela não quer mais, porque ela só é grande. Hum, a Mônica já cresceu, agora ela não bate mais na cebolinha. É, mas agora ele é um bandido. Capaz. Ele é um bandido. Cante a música da Mônica então. Ah, não dá, eu tô com medo. Hum, tá bom. Deixa eu fazer igual, pra gente explicar. Salsão grande. Ai, que salsão grande, minha, não. É um salsãozão. É, porque eu peguei a da Mônica. Mas agora é essa Mônica. Maria Mônica agora. É, mas ele é o presidente. Que lindo. E ele vai, ele vai, ele vai ficar na frente. Tá? E essa buca, é essa de dia, e essa aqui é boa. É a bolsinha mini. Que linda, é igual a você essa boneca. Oi, eu sou. É a boneca da Maria. Eu, eu, eu... Corrida. Eu não canto. Essa não canta, ela só diz oi. Diga oi com a mãozinha. Oi, amiguinhos. Nossa, é muito linda. Já quer dizer que eu me pedi que eu, hoje eu vou abrir isso? Finge, então, faça de conta. Oi, pessoal, hoje que eu vou... Então tem que olhar na câmera, então, Diga. Oi, pessoal, hoje que eu vou abrir a pluma de brinquedos. Ihhh, viva! Oi, primeiro eu vou abrir o salsão. Então, abro o salsão. Eu já abro. Agora, ele vem com isso. Que lindo! Um bilhetinho. O que que tá escrito aí? Deixa eu ver. Meu nome. Maria Clara. É da Maria Clara. Que lindo esse salsão. Que dentuço. É igual a Mônica. É igual a Mônica. Você é dentuço também? Sim. Nossa, Maria dentuço. Agora, eu vou abrir a galinha pintadinha. Ihhh, lá na casa da galinha pintadinha. Pra comer, sempre rola uma fila. Ai, que linda essa galinha pintadinha. O pai trouxe lá da Aparecida pra você essa galinha. É. E eu agora vou abrir o pica-pá pequeno. Que lindo o pica-pau. Sítio do pica-pau amarelo. Sabe, gente? O pica-pau, ele é muito louco. Ele ensaia todo mundo. Ah, mas pica-pau. Dá pra ver que ele tem cara de malandro. Assim, mostrando a língua. Ah, feioso. E essa? E hoje eu vou abrir. Olha, o neguinho lindo. Aguenta de falar de novo? Para. O piquetinho é que eu vou abrir isso. Então, ó. Ó, gente, eu vou abrir os brinquedos. Os brinquedos. Êêêê. Primeiro eu vou abrir a casa do... Ah, pegue outra. Pegue a pica agora pra nós ver. Desculpa. Eu só mostro o sanção. Tá bom, já agora. Tá bom, vou mostrar pica. Tá bom, já agora.